Fala aí galera, beleza? Compreendo vocês mais um vídeo, dessa vez Bom galera, tô trazendo pra vocês aqui Esse vídeo que eu prometi pra vocês Vocês viram o vídeo ontem, informativo Votação e tal Bom galera, esse vídeo é pra falar sobre o que aconteceu Com Skylander, ok? Bom galera, Skylander Swap Force Vou até pegar a caixinha aqui pra vocês verem Skylander Swap Force, ok? Skylander Swap Force Série do canal, por enquanto eu tô fazendo Só análise, eu tinha uma ideia pra alguma outra Série e tal, tem a DLC Pra fazer, mas aí Aconteceu Eu jogo no Play 3 Eu não sei se no Xbox 360 tem isso Ou PS4, Xbox One, não sei, ok? No Play 3 aconteceu Uma vez eu tava jogando um jogo Era o Sly Cooper E aí eu tava jogando e acabou a luz na minha casa Ou seja, o Play 3 desligou do nada E quando o Play 3 Ele desliga do nada, ele fala Ele desligou errado, você quer Tipo, recuperar algumas coisas E nunca aperte nada Então eu sempre aperto não Mas quando não aparece essa mensagem Quer dizer que já cagou alguma coisa Entendeu? Deu pra entender direito o que aconteceu? Então, aconteceu isso O meu Play travou do nada Aí eu, beleza, deixa eu desligar aqui Aí eu desliguei Ele não desligava no botão Tinha que puxar atrás na tomada E aí não apareceu mensagem nenhuma Aí eu falei Meu Deus Aí eu rápido entrei no Skylander Sim, galera Apagou o meu jogo do Skylander Apagou tudo Eu não tenho mais nada Nada, nada, nada Aquele Apagou o meu Save 1 Eu tenho o Save 2 e o Save 3 do jogo Mas era um saves meio lixo O Save 1 tava com quase 100% do jogo Eu já tava com quase 50 estrelinhas lá Eu tava quase no nível 50 do mestre do portal Tava com tudo, tudo, tudo Tava com muita coisa, galera Já tinha comprado todos os chapéus Nossa Eu tava louco Eu já tava fazendo aqueles desafios de tempo Desafio do tubarãozinho lá Nossa, galera Eu tava muito upado Tava upando todos os Skylanders e tal Apagou, galera Isso me desanimou muito, sabe Eu fiquei realmente muito chateado Porque foi um trabalhão Tipo, montar tudo aquilo Cada nível do Skylander Pra conseguir tudo Passar o nível inteiro Pegando todas as coisas que tem nele Demora mais ou menos uma hora por nível São 17 níveis, galera Imagina Tirando os chefões São 14 níveis São 14 horas Pensa nisso, galera Demora pra caramba Pra zerar o Skylander todo E no meu save 2 e 3 O save 2 é o mais completo Já tá zerado o jogo Mas eu zerei, tipo Sem pegar nada nos níveis Entendeu? Eu não peguei nada nos níveis Então se eu quiser fazer Missão bônus Bônus Zona swap Que eu queria fazer e tal Não dá mais, entendeu? Então o jeito vai ser Terminar a análise E fazer a DLC Da ilha da ovelha naufragada Que é a segunda DLC do jogo A análise ainda tem bastante vídeo Vai ter Deve ter mais uns 15 Skylanders Pra fazer a análise Que eu tenho E ainda tem uns que eu não comprei, ok? Mas Não tem mais o que fazer Então Eu peço a vocês que Se vocês pudessem sugerir ideias Pro que eu fizer na série Alguma série Alguma série de Skylander Se vocês inventem Eu até pensei em fazer batalhas Com a minha mãe de Skylander Mas não é sempre que eu vou poder Ficar apontando uma série fixa Ah, todo dia vai ter com a minha mãe Não dá Não dá pra eu gravar sempre com a minha mãe Talvez toda semana eu posso tentar Toda semana um de Skylander Um de Disney Infinity com a minha mãe Entendeu? Mas realmente isso me abalou bastante Fiquei realmente chateado Porque dá trabalho, sabe? Quando você perde um jogo Tipo Quando eu perdi o meu O meu save do Slay Cooper Tive que começar tudo Desde o começo Eu tava bem no final Eu nunca tinha zerado o jogo Eu tava quase no final Querendo saber a verdade de tudo Assim como ia acabar E eu perdi, galera Tipo Me abalou bastante Então É isso, galera Espero que vocês compreendam, ok? Por que que eu Eu parei um pouquinho De trazer os vídeos de Skylander Por causa disso Realmente Não tô afim de zerar tudo de novo Tudo porque Nossa Já desanima Não só de pensar Porque eu realmente cansei Um pouco, sabe? E aí aconteceu isso Já, entendeu? Então eu espero que vocês compreendam Por favor Botem sugestões aí Porque É Porque eu realmente Tô sem ideia, ok? Se vocês quiserem que eu faça Alguma série No Spar Adventure Não sei Série de Spar Adventure Eu até pensei em refazer a série Porque a minha série gravada No canal Tá uma droga É Foi no começo do canal Tá tudo errado Tá bem feio A série Mas beleza Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like O seu favorito E comentário Então é isso Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau